A partir desta quarta-feira, um trecho do bairro Morumbi será interditado pelos próximos oito dias, viu? É provável que você que passa por essa região será impactado. Vamos entender o que vai ser feito no local? Cadê ela? Tânia Costa. Minha amiga, conta pra gente por que dessa interdição aí, oito dias de obra, o que vai acontecer por lá? Olha, Mary, técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgoto informaram que a interdição do trânsito é necessária para que seja feita a manutenção da rede de drenagem ali no bairro. Então, a questão de segurança e a questão de facilitar o trabalho, possibilitar, na verdade, o trabalho que vai ser feito ali pelas equipes do DEMAI. Eu trago aqui o endereço para o pessoal da região, então, nossos amigos do bairro Morumbi, ficarem atentos. A interdição total vai acontecer ali na Avenida Felipe Calisto Milquém, entre as ruas Engenho e Bateia. Repito aí para o pessoal, Avenida Felipe Calisto Milquém, entre as ruas Engenho e Bateia. De acordo com a autarquia, os trabalhos vão começar hoje, dia 19, a previsão de término. É a próxima quarta-feira, 26 de junho, então, esses oito dias de trabalho. É sempre importante reforçar que quem passa pelo local em obras tem que redobrar a atenção, tem que ter paciência, tomar cuidado, porque os serviços públicos são muito cobrados, né? Nós ajudamos a população nas cobranças daquilo que é justo, daquilo que é necessário para a qualidade de vida de todo mundo. Então, é a interdição de trânsito que vai acontecer. Em nome desse trabalho, a gente vai aguardar o andamento dos trabalhos, né? Que o resultado seja satisfatório aí, porque o cidadão que paga imposto merece, precisa, merece. Com certeza, Taininha. Obrigada, viu, pelas informações. E você, motorista, que passa por esse trecho. Paciência, oito dias aí de obra, mas esperando, né, que gere resultados, desenvolvimento para a região importante. Obrigada, Taininha. Já já volto a falar com você.